Música Chegando aqui na Rafaela Boss você já fica encantada porque a Rafaela Boss recebeu muitas novidades, entre elas vários modelos de botas. Isso mesmo Gi, tudo bem? Tudo bem, é isso mesmo. Agora chegando esse friozinho que está todo mundo já esperando, né? Então nós recebemos aí uma grande variedade de botas para todos os gostos e todos os estilos. Então a gente recebeu aí, separamos alguns modelos que a gente tem para vocês. As botas, para quem gosta daquela bota com cano mais alto, né? Estilo montaria. Então a gente tem essas botas com os detalhes, né? Fivela em prata, com o salto um pouco mais baixo, que deixa uma bota super confortável. Também recebemos ela toda em camurça, né? Uma bota super estilosa também, com o salto um pouco mais grosso. Também é muito lindo esses modelos no preto. Temos os modelos tradicionais no café também, né? Para quem gosta de um saltinho um pouco mais baixo, a gente recebeu um modelo com o salto um pouco mais baixo. E também no rasteiro as botas montarias, né? Os cuturninhos aqui também estão uma graça, super bonitinhos, material diferente, Gi? Isso, os cuturnos a gente recebeu, os cuturnos muito bacanas também, né? Esse modelinho aí com cadarço, ele é um couro lixado, né? Que dá esse tom um pouquinho mais escuro no cuturno. Então fica uma combinação bem legal, bem despojada, para aquelas pessoas que gostam de um estilo realmente um pouquinho mais despojado, né? Então todos eles com amarrações, todos eles num material bem diferenciado, super legal. Está super na moda também agora nesse clima de inverno. E os saltos da Rafaela Boss também estão bem diferentes, né, Gi? A gente separou aqui também alguns modelos de umas botas com um cano um pouco mais curto e com uns saltos um pouco diferentes. Essa daqui, ela tem o cano, né, um cano que não é um cano longo, para você usar aí com jeans, fica uma coisa bem bacana. Um salto um pouco mais fino e ela tem a meia pata interna, o que vai dar um conforto, né, na hora de você estar usando também. Outra novidade agora que a gente está recebendo são os saltos tortos. Esse modelinho aqui, então, é no piton, né, está super em alta agora, com o salto torto, também com a meia pata. É um estilo super bacana e super confortável também. Temos nesse modelo em piton e também no preto, com o mesmo modelo de salto, no preto, no nobook. Então, fica a dica aí, um salto super legal agora, super confortável, super na moda. Lembrando, né, Gi, que o dia das mães está chegando, então, faça o convite para os filhos virem até a Rafaela Boss e já levar um presentão para a mamãe. Isso mesmo, a gente está aguardando vocês. Temos, além desses modelos, vários outros modelos que vocês vão conferir, né, que a gente tem na loja, para todos os estilos de mamães. Então, é só dar uma passadinha aqui na Rafaela Boss. Isso mesmo, toda mulher adora botas e calçados. Eu tenho certeza que a sua mãe está esperando uma bota aqui da Rafaela Boss.